frente. Alô? Alô? Quem fala? Eu gostaria de não me identificar, tudo bem? Então, eu não gostaria de expor a pessoa. Então, é um rolo, né, irmão? É um rolo, vamos lá, vamos lá, pode falar. É, o seguinte, pastor, eu ouvi uma história e eu fiquei meio na dúvida, né? Eh, qual seria a postura correta? Porque o o pastor, ele contou pra mim o seguinte, eh, uma moça traiu o esposo e confessou pro pastor. E aí o pastor, eh, pediu pra que ela assumisse pro marido, mas ela não quis. Ela disse que não faria mais, mas não confessaria pra ele pra não, pra não terminar o relacionamento. E aí eu fiquei em dúvida que na, na, no seguinte questão, o pastor, ele tem obrigação de confessar pro marido? Que é a primeira pergunta. E a segunda, a moça, pelo fato de ter traído ele e se arrependido e não ter, não ter praticado mais, ela pede, ela entra na, na condição de adúltera? Continua na condição de adúltera? Mas ela não tá arrependida e parou e tudo mais? É, teoricamente sim, né? Pelo menos o que se acredita. Tá, nessa história, você é o pastor? Pra quem ela contou? Não, não sou o pastor, não sou o pastor. Tá, tá bom, obrigado meu irmão, Deus abençoe, fica na paz. Amém. Então vamos lá. A mulher traiu, contou pro pastor, aí o pastor tem que contar pro marido, não, que pastor da bexiga é esse? Que a pessoa chega, abre a vida, aí o pastor vai lá e chama a mulher, então, ó, o marido, ó, então, sua mulher vem aqui, falou não sei o que lá. Não, não pode, não pode, tá certo? Não pode, se não é um crime, é, sei lá, que envolve uma situação, não tem porquê, meu irmão, não tem porquê, cara, entendeu? Não pode, o pastor, ele foi procurado na qualidade de um homem de Deus pra ouvir e aconselhar, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso, tá certo? É, aí tá, a mulher, se a mulher contar pro marido, se a mulher não quis contar pro marido dela, então o pastor tem que contar? Não, ele não tem, não, ele não tem, tem que aconselhar a mulher, agora ele enfiar no meio lá, não, 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 o pastor não faz isso, não, tá certo? É, a outra parte da pergunta, nem lembro, se o pastor, se ela continua em adultério, brigador, se ela continua em adultério, não, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas ela não confessou pra pessoa que ela, pra quem ela pecou, mas ela confessou pra Deus, vamos apostar por um minuto, vamos apostar que essa irmã, ela está arrependida, vamos, vamos apostar que ela está arrependida, tá, se ela está arrependida, ela conhece o marido dela melhor do que eu, melhor do que vocês, entendeu? Isso pode dar morte, isso pode dar morte, eu falei aqui no rádio, não sei se esse irmão está me ouvindo agora, eu, isso me deixou muito consternado, ele disse o seguinte, pastor, recentemente, eu não sei se, recentemente foi minha conta, não foi, eu vi isso essa semana, mas não sei se, eu não sei se foi recentemente que, que aconteceu o fato, ele disse o seguinte, pastor, uma irmã me procurou, falando, pastor, quero largar do meu marido, não aguento mais, e eu fiquei, não irmã, porque o marido é violento, é bravo, não sei o que, grosso, não irmã, biblicamente a irmã não pode, a irmã tem que lutar, a irmã tem que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, beleza, o cara foi lá e matou ela e a filha. E aonde o pastor enfiou a cara agora? Sem querer expor, não vou falar aqui nomes, nem datas, nem lugares, mas é difícil, cara, é difícil. Às vezes ela não contou para o marido porque ela sabe o que ela tem em casa, você está entendendo? Então, eu não sei se eu daria esse conselho de não conta, não sei o se eu estivesse no começo do meu ministério, mas eu já vi muita coisa. Então, o nosso arrependimento é diante de Deus, tá certo? O arrependimento que conta é diante de Deus, tá? Eu não estou acobertando, não estou... Gravo uma coisa, na igreja cristã brasileira, no pecado que a pessoa tem vitória, ela nunca tem misericórdia. No pecado que a pessoa tem vitória, ela nunca tem misericórdia. Se para você ter nome limpo é a sua vida, você nunca pagou uma conta atrasada, você é uma pessoa que honra seus compromissos, você paga seus impostos, você paga não sei o que lá, o dia que aparecer uma pessoa que tem nome no SPC, você fala assim, esse cara não pode ser obreiro. Porque no pecado que você tem vitória, você não tem misericórdia, não tem graça, você não é gracioso. Porque tipo assim, eu faço, por que ele não pode fazer? Ele tem que fazer igual eu faço. Só que você esquece que de vez em quando você vai lá e olha pornografia, irmão. Aí quando aparece um irmão com problema de pornografia, ah não, aí em cada caso é um caso, tem que ver, porque tem que ver se a mulher tá atendendo ele sexualmente, tem que ver não sei o que lá. O fato é que não... Aonde a gente tem vitória, a gente não tem misericórdia. se você nunca traiu teu marido, nunca foi pro motel com outra mulher, sei lá, nunca olhou, nunca foi lá no WhatsApp de gracinha com ninguém, não sei o que lá, ok, que bom, louvado seja Deus, é por aí mesmo. Mas no dia que aparecer alguém com esse erro, você vai cair de pau, esse vagabundo, essa mulher não vale nada, porque eu já sabia, porque não sei o que lá, tal, 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 tal. Só que você esquece do jeito que você trata teu pai, tua mãe, teu filho. Você esquece um monte de outro. Todo mundo erra, em alguma área, ninguém é perfeito. E se a gente entrar com essa régua do pecado que eu tenho vitória, se eu não tiver misericórdia, é o fim, é o fim da fraternidade cristã, cara. Entendeu? Então, a irmã foi lá, contou o que ela falou, fez. Você é o pastor, você ouviu? Ouve, aconselha. Ela sabe mais do que você se o marido dela tem estrutura pra ouvir o que é. É muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Você não sabe com quem é que ela traiu. Se tem mais coisa na família envolvida. Vai que é com cunhado, que é com não sei quem. Eu sou pastor há vinte e tantos anos, já sei como é que é esse negócio. Você tá entendendo? Então, vamos vigiar, olhar pra Jesus e vamos em frente. Infelizmente, nosso tempo tá curto e tem gente esperando, não, né? Quer entrar na escola de ministérios? A hora é agora. Me chama o Norte.